A LDO desse ano nós temos algumas particularidades, porque nós estamos aí sobre um decreto de pandemia, um problema mundial que vai afetar sim com relação às perspectivas para o ano que vem. Mas nosso relatório já está pronto, as emendas que foram repassadas por vereadores já foram acatadas no nosso relatório e agora é só aguardar o presidente da comissão mista convocar para que nós possamos ler o nosso relatório e para que possa ser votado e depois ir para a votação em plenário.